Música Desde mil novecentos e noventa e nove, a Madeira do Paixão vem atendendo com carinho e presteza todos os clientes de Lago Formosa e região. Estacas de eucalipto tratado, postos para edificação rural, madeiramento para curral, porteiras, arames, pregos, chapas de madeirite, portas, portais, fechaduras, dobradiças, parafusos, tábuas para formas, madeiras para travamento em geral. E o melhor, com o menor preço do mercado, Madeireira do Paixão, Avenida Brasil trezentos e oitenta e um, telefone três oito dois quatro vinte e sessenta e sete, em Lagoa Formosa. O Laticínios Formosa está ampliando sua fábrica para maior produção de queijos. O Laticínios Formosa é uma empresa de Lagoa Formosa que fornece queijo para as grandes redes de supermercado em todo o Brasil. E agora tem a Botique do Queijo, onde você compra o queijo mussarela, trança, provolone, parmesão e prato. Laticínios Formosa, firme e forte o ano inteiro. Laticínios Formosa é meu coração, pegou, pegou, quanta emoção, vitoriosa. É do Santa Cruz, Ian! É, posição legal, nas... Vale o Ian para fazer o segundo, invadiu! Poderia ter tocado de primeiro, hein? Carrega lá para a Mega, ele é perigoso, para Marco Antônio, para empatar, Roger! Espetacular, Roger! Que defesa, Seres Alto! E no jogo, aqui um para o Santa Cruz, zero para o Esparta, ganhou o Mega, está na grande área, vai empatar Marco Antônio, fraco, gol! Mas que emoção, é meu coração, chegou, 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 quanta emoção, vitoriosa! É do Esparta, Marco Antônio! E o só, lá para o aquecimento, o Michel Curro também está lá trocando a sua veta, deu, levou, na linha de fundo, cruzou, rasga, Márcio Gasparzão! Agora é o Esparta, olha o Estevão, levantou para o Ian, sai do mal, o Paulão foi lá, deu um tapa nela! O César tem dois, a marcação dele, já ganhou, é bola para Fernandinho, girou, bateu para o gol, pegou mal, a bola vai embora, aqui vem o Santa! Olha a bola, dominou o Lucas Ricardo, levou na linha de fundo, cruzou para o Wilson, sobe bem de cabeça, aliás, agassa, dois, a marcação dele! Quando apita o árbitro! Primeiro tempo já era, de um para o Santa Cruz, um também para o Esparta! Com uma equipe altamente preparada há mais de onze anos em Lagoa Formosa, está o supermercado Nova Opção. Qualidade em seus produtos, açougue completo, preço justo, entrega rápida e um bom atendimento, fazem do supermercado Nova Opção, o seu supermercado. Rua Zeca Lopes 297, no bairro Novo Horizonte, 3824-2858, direção Vanderlei Família, supermercado Nova Opção, parceiro da dona de casa. Ótica Joalheria Cotejipe, o mais alto padrão de qualidade em óculos, relógios e joias em geral. Na Ótica Joalheria Cotejipe, o cliente leva sua receita e recebe seu óculos no mesmo dia. A Cotejipe possui uma grande variedade em óculos de grau e receituários, relógios de pulso e parede, joias e ainda, promoção em alianças para casamentos. Rua Juca Limílio 458 Centro, filial Rua Juquinha Souto, número 100, bairro Novo Horizonte, Lagoa Formosa. Ótica Joalheria Cotejipe, fone 3824-2120. Vem Márcio, vem Estandinho para a bola, levantou, a bola toca na zaga. Olha o Esparta, a bola para o Marcantoni, girou, bateu para o gol. De fundo, tirou o cruzamento, olha o Ian para trás, criatura. Olha o Tadeu, girou, bateu para o gol, a bola toca na zaga. Vai embora, é arrebessor e salto. Olha a jogada, Roger sai do gol, vai lá, segura dele. Vandado da grande área, pode também bater para o gol. Prefere o Bega, nossa senhora, Adriano, que deu no Márcio Gasparzão. Levou, bateu para trás, o Marcantoni, Roger! É! Tomara a defesa de Roger! 15, lateral para lateral, né? Vem o Esparta, olha o toque de cabeça. Ei, zaga que nos dó bem, ele salto. O jogo vem o Fernandinho, levantou para Tadeu. Livre de marcação. Lançamento feito lá para Fernandinho. Vai bater direto para o gol, olha o Marcantoni. Roger! Tabelou, ganhou o Sandinho, levou na linha de fundo, cruzou para Iazob de cabeça a zaga. Jogada feita lá para Joilson. Frente para o gol, aí não é a dele, né? Está todo no seu campo de defesa santa. Vem o Esparta, para a Bega, achou para Charles, a bola vai embora! 40, 36 e 30, olha o cruzamento. É com Antônio! É do Esparta, Barco Antônio! Todo mundo reclamando a distância pela bola. Xandinho colocou, Paulão deu um tapa nela. Colocou para fora esse campeio, hein, Marda? Lançamento para quem? Para ninguém, quando a pila árbitro! Top Rural é a melhor opção, produtos agrícolas e veterinários. Adubo, ração e sal mineral, a nossa família servindo a sua. Top Rural, produtos agropecuários e veterinários. Rua Euripedes Ribeiro, em frente ao banco. 3, 8, 2, 4, 20, 0, 4. Top Rural. Economia se faz comprando no Varejão Planalto. Açougue completo com carne sempre fresquinhas, gás de cozinha, artigos de limpeza e higiene. O Varejão Planalto tem variedade e qualidade, ótimos preços em produtos alimentícios e uma banca cheia em frutas e verduras. O Varejão Planalto é entregue em toda a Lagoa Formosa. Rua Elia Quintero, 362, telefones 3824-2014, 3824-2371. Direção Vantuiu e Família. O Carlão, zagueirão tomou distância, ele vem para a cobrança, Roger do meio do gol, Carlão! Uma cacetada, Roger foi, mas não deu. Já abriu os braços, já pitou o árbitro, o Abimael está paradinho. É ele quem vem para a bola, correu, bateu, gol da equipe do Santa! Prepara-se, Fernandinho, para a cobrança, pode acabar o jogo. Vem, Fernandinho, para a bola, correu, rola! Serra acabou. Serra acabou, Xandinho na bola! Gol! Pega para a bola, correu, bateu! Gol! Pega para a bola, correu, bateu! Lembre para a bola, correu, bateu! Na busquena, no topo Supermercado Paulo do Quinzinho Fartura em produtos alimentícios, utensílios domésticos, produtos de higiene e limpeza Bebidas, presentes e gás de cozinha Supermercado Paulo do Quinzinho Conta também com açougue para lhe atender com diversos tipos de carne Bons preços, bom atendimento, entregas super rápidas e aceita cartões Visa e macercar Supermercado Paulo do Quinzinho Rua Coronel Cristiano, 592 Telefone 3824-2184 Em frente ao Hospital de Lagoa Formosa